Hoje foi um dia histórico para a Defensoria Pública de todo o país. Um dia em que nós demos mais um importante passo em direção à existência de defensores públicos em todas as comarcas, em todas as circunscrições judiciárias deste enorme país, que é o Brasil. O dia em que nós demos um passo importante para garantir o acesso à justiça a aproximadamente 160 milhões de brasileiros, que são potenciais usuários dos serviços da Defensoria Pública. E nós precisamos agradecer efusivamente ao trabalho do deputado André Moura, líder do PSC, que sempre foi um grande parceiro da Defensoria Pública, um grande disponível parceiro da Defensoria Pública e que é coautor da PEC 247, que é justamente essa que visa garantir a existência de acesso à justiça à população em situação de vulnerabilidade no nosso país inteiro. Gostaria de fazer um agradecimento também muito especial à deputada Antônia Lúcia, que, além de ser uma parceira da Defensoria Pública, é a presidente da Frente Parlamentar de Apoio à nossa instituição, que tem muito contribuído para a sensibilização dos demais parlamentares sobre a importância da Defensoria Pública e sobre o fato da Defensoria Pública ser em si mesma um verdadeiro direito humano, porque garante o direito a ter direitos. Fica o agradecimento, através da ANADEP e dos mais de 6 mil defensores públicos estaduais deste país, ao trabalho aguerrido, comprometido e fundamental destes dois deputados que fazem a diferença na defesa da cidadania vulnerável deste país.